Hello, hello, baby! Estou aqui começando mais um vlog neste canal Maravichelis, que hoje, como vocês estão vendo aí na descrição do vídeo, o meu bebê vai fazer uma cirurgia, gente, ó, ele ali, dá bom dia, vida! Salve, minha tropa, bom dia pra nós, naquele pique, hein? Tá ansioso, amor? É, tô ansioso, né, amor? Hoje, gente, ele vai fazer a cirurgia, como que é o nome da cirurgia, da orelha? Otoplastia. Otoplastia, gente, depois o doutor na clínica vai explicar melhor, né, que a gente não entende. E aí, ele vai operar o quê? As urebas, porque a orelha de Dumbo não terá mais, né, amor? Nem é tão grande assim a orelha dele, eu não acho. Mas ele se incomoda muito, então ele quer operar a orelha dele, e aí, né, gente, tem que apoiar, né? Então acompanha, gente, nesse vlogão hoje, já tô começando aqui, acabamos de acordar, minha cara tá super inchada. Deixa muito, muito, muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você receber todos os vídeos, e segue a gente lá no Instagram também, que a gente posta conteúdo 24 horas por dia. É isso aí, então, pra vocês que tem algo que incomoda, então, corra atrás. Ninguém falou nada, nunca falou nada, ele que simplesmente, ele que se incomoda, tá, gente? Não, e eu particularmente me incomodo porque minha orelha realmente, ela é meio aberta, ainda mais quando eu corto, hein, do cabelo baixinho. Deixa eu ver, olha aqui pra frente, é um pouquinho, ó, a pontinha dela. É um pouquinho aberta, e é isso aí, então, pra você que quer fazer essa cirurgia também, se você tem esse mesmo problema, que nem eu, que te incomoda, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o Instagram do Dr. Fernando, tá bom? O contato, já, quem falar que veio por mim, vai ter 10% de desconto, beleza? Ó, 10%, bebê, então, aproveita. Com o Dr. Fernando, pra você tá fazendo essa cirurgia, tá bom? Chegando lá na clínica, ele vai falar, ah, lembrando vocês, a autopratia que eu vou fazer, não é aquela autopratia que abre, que corta, tá? É de linha, é uma nova tecnologia agora, que foi lançada, que eles estão fazendo, que é com fio, né? Chegando lá, o Dr. vai explicar melhor, vocês vão ver, né? Não sei, então, beleza. Vamos tomar um cafezinho? É, bora tomar um café, que eu tô morrendo de fome, velho. Tomar um café, que a dieta continua, Zaninha, aqui, ó. Negão safado e Cebá. Ai, mozinha, que esse gato lindo. Cebá, pra quem não conhece, da mamãe. Esse aqui é o Negão. Nego. Ó, ele é antipático, gente, o Negão. É isso aí, bora tomar um cafezinho e acompanhar a gente nesse vlog, gente. Já tropecei no leite aqui, ó. A gente tá numa dieta regradinha aí, eu, a Thaís, tá? Ó, já tô até com meus comprimidos aqui, ó, mostrando pra vocês. Tô tomando aqui glutamina. Pãozinho integral. Requeijão light. Requeijão light. E é isso aí, então a gente tem que se alimentar antes da cirurgia. Acabamos de sair da academia, passamos a nossa massa aqui, compramos a máscara, que o bebê agora tem que usar a máscara, aquelas que são na cabeça, sabe? Não pega na orelha, né? É, se não... Já comprou a máscara. Ó, depois ele coloca pra vocês verem. Aquelas que só colocam na cabeça. Máscara, ok. 30 conto, gente, a máscara. R$36,00. Meu Deus do céu, muito caro. E agora eu vou almoçar, tomar um banho. Pra ir, né? Que a gente já tá quase atrasado. Já é meio dia, gente. A gente tem que lá? Tá lá? Tem que tá lá... Duas horas. Duas horas. E é lá no Ipiranga, gente. Não sei. Tem São Paulo, Ipiranga. Voltei aqui, acabei de tomar um banho. Estou com o frango ali no forno, esperando ficar pronto. Nenê já tomou banho também, né, Nenê? Pai já tá aqui, já. Só almoçar e partiu. Ansioso demais. Almocinho, parmegiana, integral, tá, gente? Que a gente tá na dieta. Saladinha, ó. É, já fala que isso aqui é integral, porque o pessoal depois não faz. Você não tá fazendo dieta, tá, então... Dieta, gente. Isso aqui é feito com farinha integral. De aveia. De aveia. Molho de tomate mesmo e queijo branco. Queijo branco e filézinho de frango, tá, gente? Só temperos naturais, tá bom, meu amor? Hum, se vocês quiserem que a gente comece a trazer receitinhas assim pra vocês... Essa receita é top, né? Deixa pra mim comentar, na moral. Eu amo esse frango ali, que a gente sabe que é integral. Top mesmo. Top, top, top. Real, gente, vocês não vão se arrepender. Nem parece integral. E eu até gosto mais desse do que do outro. A gente começa a trazer umas 20 centímetros aí, né, irmão? É isso aí. Mostrando pra vocês aí. Partiu, já estamos a caminho. Acabamos de sair de casa, né, já estamos indo. Estamos indo. Todos nos acompanham. Boa sorte. Quantos minutos tá dando, hein? 46 minutos. Gente, quase uma hora. Quase uma hora. Pra quem não mora em São Paulo, saiba que pra gente, assim, é perto, né? Tudo aqui dá uma hora. Você vai ficar uma prova pro centro de São Paulo e dá uma hora. É, mas a gente já acostumou, né? Pra gente, uma hora pra nós é perto. É, uma hora pra mim é perto. Tipo, pra vocês aí que devem ir ao interior, uma hora dá pra você ir na cidade e voltar na outra, né? Aqui não, gente. Uma hora pra você ir ali e voltar. Isso aí. Fazer as coisas o dia inteiro. Então, bora. Chegar lá, a gente mostra pra vocês. Meu cabelo molhado aqui. Tá ansioso, amor? Ah, tô ansioso, amor. Tô ansioso e com medo ao mesmo tempo, né? Você tá com medo? Ah, mano, primeira vez que faço, tipo assim, uma cirurgia depois de gâncer. Ai, gente, vai colocar a linha assim, vai puxar? Dá agonia. Vai dar agonia. Então, a gente fica com ansioso e com medo, né? Querendo ver o resultado, né? É, estou. Porque o resultado já é na hora, gente, instantâneo. Porque como já puxa o negócio na hora, já dá pra ver. Então, já mete o dedo no like, hein? Se inscreve no canal, beleza? Que agora é só vídeo agora da nossa rotina. Que vocês vão acompanhar o casal. Tudo que a gente fazer a partir de hoje, todas as viagens, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente vai postar aqui no canal. Então, acompanha a gente. Segue a gente lá no Instagram também, que a gente posta vídeos 24 horas por dia. Mas ativa o sininho aqui também pra vocês serem notificados assim que a gente postar o vídeo. Beleza? Então, até daqui a pouco. Estamos a caminho. Bora. Tá livre a pista, hein? Por enquanto. Prontinho, gente. Chegamos aqui na clínica do Dr. Fernando. Olá, boa tarde. Ele vai explicar um pouquinho agora como que funciona esse método, né? A gente vai fazer um procedimento de otoplastia fechada, um procedimento sem corte, com recuperação mais rápida que a otoplastia aberta. Esse método é recomendado para pessoas que desejam apenas fechar um pouco da orelha, que não tem necessidade de remoção de cartilagem. Para pessoas que têm a orelha menor, que não desejam retirar tamanho, a gente pode fazer esse método fechado, porque a recuperação é mais rápida e não é tão evasivo quanto a otoplastia aberta. Mas, é claro, esse método não é indicado para todos os casos. A gente tem que fazer uma avaliação primeiro para indicar qual é o método correto de se estar fazendo o procedimento. E vai ser usado aqui fio de sustentação, né? Que vai ser pontos internos. Na verdade, cada caso é um caso, né? Então, você poderia ficar aqui e falar, ó, o seu caso é mais cirurgia aberta. Sim, a cada caso a gente tem que fazer uma pequena avaliação. Isso a gente consegue fazer até por foto, porque uma pessoa que tem a concha da orelha um pouco maior e um pouco mais proeminente, nesse procedimento a gente não consegue alterar o formato da concha. Então, ficaria estranho a gente fechar uma parte superior da orelha e deixar uma concha muito proeminente. Aí, ficaria um formato não natural. Aí, num caso assim, seria indicado a otoplastia aberta, que iria fazer uma redução do tamanho dessa concha e iria deixar ela na posição correta desde a parte inferior à superior. Show! É isso aí, família. Então, bora começar o procedimento aí. Estou com o Dr. Fernando. Na descrição do vídeo aqui, ó, tem todas as redes sociais dele, pra vocês entrarem em contato com ele, beleza? É só vocês falarem que vocês vieram por mim, que vocês vão ter um descontarço lá, tá bom? Então, na descrição desse vídeo, tem o link do WhatsApp dele, tem o Instagram dele, chama ele no direct. Ah, não tem o Instagram? Então, chama ele no WhatsApp, que troca o direct por ele lá, beleza? É só falar aqui pelo Jairson Rodrigues, que ele já tá ciente. E tamo junto. Vou filmar um pouquinho agora. E aí, família? Vamos começar, né? Vou aferir a pressão dele pra antes de iniciar o procedimento. Tá nervoso? Tchau, 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 tchau. Tá parte de um atireiradinho, ó. Tá dando pressão, depois é alinhado. Opa! Vamos ter que parar aí. Pode ficar normal. Pode ficar normal. Tá de lado. Eu quero já tentar de lado já. Olha, esse material que a gente utiliza basicamente, o que não vai ficar na sua orelha, basicamente tudo é escargado, tá? O fio vem sendo assim, bagagem estéreo, tá? Eu só abro na hora do procedimento, porque cada pessoa é... Vocês tão vendo aqui, ó, o antes, tá? Deixa a gata aí já tá gravando aí pra vocês verem. Ó, gente, essa daqui, desse lado aqui, ó, é mais pontudinha do que essa daqui. Então, isso aqui vai fechar um pouquinho mais, né? Mas dá pra ver bem o antes e veremos o depois. Lá, logo a orelhinha fechada. É isso aí, bora. Agora é a parte da anestesia. A parte mais chatinha. Depois a gente volta aqui, né? Que é uma parte... Vou mostrar pra vocês. Não esqueci agora, ó, você tem que botar. Foi. Gente, olha a diferença. Meu, aqui na câmera dá pra ver muita diferença. Olha aí, bastante. Ó, ele já fez essa daqui, que era a mais abertinha. Tá perfeitinha. Ó, não tem nenhum ponto. Só ver só os pontinhos da agulha. E agora ela vai fazer a outra já. É isso aí. Quando eu tiver prontas duas, eu vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Então, lembrando vocês que eu vou fazer esse procedimento também. Vou deixar tudo na descrição aí. Muito simples. Sentiu dor, meu amor? Nada. Nada anestesia. Top. Tô sentindo nada. Vou fazer outra aqui. Eu tô até batendo minha orelha aqui, ó. Nada. Só na descrição aí. Tem que contar pra lá pro Fernando, beleza? E mete macho nos trancos aí. Tô sentinho. Ó, pronto. Bebinha. Então, o Fernando arrasando na orelha dele. Fica top. Fiz a direita, agora a esquerda. Família, é isso aí então. Procedimento concluído aí. Vocês estão vendo aí o resultado aqui das duas orelhas. Olha como tá. Vou mostrar pra vocês aqui também o vídeo do antes e o depois, tá bom? Graças ao doutor Fernando, que tá aqui, ó. Tá, aqui, né? Cara, a gente boa aí, que deu essa oportunidade pra gente aí. Tá divulgando o trabalho dele, beleza? Então, já sabe, pra você que quer fazer esse procedimento também, corre aqui na descrição do vídeo do vídeo, que tem pro Instagram dele, o WhatsApp dele também, é só vocês chamarem. Agora, bora pra casa. Vocês vão me acompanhando nesse vídeo de blog aí, com a Thaís. E é isso aí. Posso beber, né, doutor? Não. Daqui a 5 dias ele pode. Gente, é simples, foi super rápido o procedimento e olha a diferença que já deu no rosto. Parece até que fez uma harmonização. É harmonização, né? Você já tá mais quadradinho. Mais aquele pique, ó. Não tá mais com aquelas pontinhas que ficavam, né? Tá top. Top. Agora o doutor pode falar, é o quê? 3 dias pra desinchar? É, a inchação 3 dias é pouco. Pode ser que dure até 20 dias. Vai saindo gradativamente igual eu falei anterior, vai saindo aos poucos. Agora eu vou passar uma medicação pra ele na Jéssica, que é pra aliviar de quando passar anestesia. Vou passar um antibiótico, que é pra não ter nenhum risco de infecção. E um anti-inflamatório pra ajudar a sair o edema mais rápido. E ele vai seguir basicamente com a vida dele normal. E quem quiser fazer esse procedimento, só vem aqui na clínica, localizada aonde mesmo? É, aqui no Ipiranga, na rua Moreira e Costa, 552. É isso, gente. Eu chamo lá no Instagram, que vai tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. Tá aparecendo aí no vídeo aí, tamo juntão, galera. Vamos embora, vamos acompanhando aí. Tchau. Tchau.